Bom dia, as meninas e os meninos aqui presentes. Uma grande alegria estar com vocês aqui, ao lado da minha senadora. Muito tempo foi minha deputada e agora é minha senadora. Somos conterrâneos. Uma vez que somos conterrâneos, eu sou do território seridó do Rio Grande do Norte. E, em nome da minha amiga Márcia, cumprimento a nossa plateia aqui presente. Exatamente. Nasci vendo minhas tias fazerem umas rendas de bilhos. Era um negocinho que elas ficavam mexendo com a mão, numa rapidez fantástica. Então, nasci dentro do seridó, vendo o artesanato e o algodão, meu saudoso algodão de fibra longa. Então, foi assim que eu cresci. Bom, hoje, na Secretaria da Economia Solidária, a gente não tem como foco o trabalho com o artesão. Não foi a gente que procurou o artesão. A gente definiu o tema Economia Solidária. E a gente, quando define o tema Economia Solidária, vai ver quem é que está nesse mundo. Quando a gente olha para o mundo da Economia Solidária, aí o artesanato aparece de maneira muito forte. Então, eu preparei minha equipe lá uma apresentação para mostrar a relação da Economia Solidária com o tema artesanato, baseado nos números que conseguimos extrair de um mapeamento que a gente fez no Brasil inteiro sobre esses empreendimentos econômicos solidários. E, nessa apresentação, também eu procurei colocar alguns conceitos que danado é isso de Economia Solidária, porque muita gente ainda não conhece bem, uma vez que esse conceito ainda é novo aqui no Brasil. Então, aqui a gente apresenta uma rápida definição do que é Economia Solidária. Eu não vou ficar explicando tudo o que está aí, porque eu quero ganhar mais tempo para a gente falar sobre o que a gente tem que fazer nessa área. Mas, toda organização associativa, que seja autogestionária, que tenha como foco a questão econômica e trabalhe princípios como a solidariedade, a cooperação, esse tipo de economia, essa economia associativa e autogestionária, nós denominamos Economia Solidária. E isso já está colocado em várias leis que tocam em temas como comercialização e apresentam a economia solidária com esse conceito que aí está presente. Eu resumiria que é uma economia associativa e autogestionária. Para trabalhar com esse tema, em 2003, foi criada a Secretaria Nacional da Economia Solidária e foi convidado o professor Paul Singer, que até hoje está à frente dessa pasta. Então, de 2003, surge a Secretaria para dar a expressão pública a essa temática, que é a economia solidária, e fortalecer esses empreendimentos que compõem esse modelo de economia. O empreendimento, fazendo rebate em cima do conceito, eles têm que ser coletivos, têm que ser autogestionários, têm que ser econômicos. Eles não são empreendimentos que nascem de forma pontual. Então, eles tendem a viver a vida deles de maneira ampla. E são diversas as formas que se enquadram dentro dessa economia. Então, é uma economia que não parte do formalismo. Um grupo se organiza para produzir e diz que produz de forma autogestionária. E esse falar, a gente observa na prática que ele é autogestionário e é coletivo, a gente já reconhece ele, mesmo sem ele ter uma pessoa jurídica definida. Então, temos desde grupos informais, que é a grande maioria do público com o qual a gente lida, até associações cooperativas e outras formas organizativas. A gente fez, então, um mapeamento, já foi o segundo mapeamento. Esse último foi de 2010 a 2012, onde a gente visitou esses empreendimentos em cada estado, para ter uma radiografia de quem é esse público com o qual a gente lida. Então, esse último mapeamento, a gente no primeiro já tinha trabalhado com quase 20 mil, eram 19 mil e alguns. Agora, a gente pegou mais 20 mil empreendimentos e a gente tira algumas fotografias do nosso público a partir desse mapeamento, que ele não é censitário, mas ele é bem explorador das características dessas organizações que a gente chama de economia solidária. Nesse mapeamento, apareceu para a gente uma coisa estranha, porque, quando a gente vai para o mundo real, a gente praticamente só encontra mulher. No mapeamento, eu acho que, em função das cooperativas e associações, aí aparece muito, e também do meio rural, onde o que aparece mais fortemente é sempre a presença masculina, e esses empreendimentos são muito fortes também no meio rural, apareceu que 55% deles são de homens e 45% de mulheres. Lembro que isso não é um censo, é uma mostragem que a gente faz desse universo que é a economia solidária. Aí eu coloco mais alguns dados, 60% deles estão no meio rural. Um bom percentual está formado por grupos informais, que a gente vai mostrar na frente, um pequeno percentual só está descrito de forma mais organizada com a pessoa jurídica de cooperativas, que são as pessoas jurídicas mais apropriadas na legislação atual para lidar com os processos de comercialização. Nas características gerais deles, eu aproveito para enfatizar que o grosso trabalha com o processo de organização da produção indo até a comercialização, mas também trabalham com outros interesses, trocas, finanças solidárias e aí vai. Na pergunta que a gente faz, por que é que vocês se constituíram como empreendimentos? Quase a metade fala, a gente precisa de renda. E aí, nessa quase metade que fala isso, vem muito a renda da mulher complementando a renda familiar. Muitas são a rima de família e outras usam para complementar a renda do marido. Uma boa parte, até por causa da questão da baixa escolaridade, a falta de formação técnica e uma exclusão também das políticas públicas ao longo da sua história, se mostram fora do mundo do trabalho, fora do mundo do emprego. E uma alternativa que esse grupo consegue usar para entrar no mundo do trabalho tem sido também uma alternativa, já que eles não conseguem o emprego formal. Então, buscam, via grupos, uma atividade econômica. Eles são donos do próprio negócio e primam muito, não só pelo lado econômico, mas por uma visão mais ampla da comunidade, se vendo como agente de desenvolvimento dessa comunidade. Aí, aqui, a gente já começa a entrar nos artesãos. Nesse último pesquisa que a gente fez sobre o nosso público, 18% do total, ele se vê como artesão. Aí, eu estou dizendo, ele se vê por quê? Porque não está dentro do que a gente, dentro do governo, coloca como aquela definição do que é o artesão. Então, a gente não vai caracterizar você simplesmente alguém que manuseia, você cria, você trabalha. A gente não faz esse tipo de pergunta. A gente pergunta como é que você se vê. E aí, quase 20% se coloca como artesão. A distribuição deles ao longo das cinco regiões. Então, a gente nota, no caso aqui, do maior número apresentado no nosso mapeamento, se encontra na região sudeste. Em segundo lugar, aí aparece a região nordeste. Então, ao todo, que se declararam artesãos no universo de 20 mil, foram 3.500 empreendimentos. E aí, eu pedi para a gente afunilar um pouco, para ver qual é o retrato desses 3.500 empreendimentos, a partir dos dados que a gente tinha. Então, os colegas lá colocaram. Aí, eu já coloco novamente a história da mulher. 78% do público que compõe aqueles empreendimentos que lidam com artesanato, composto de mulheres. E, quando a gente vai para pessoas, a gente chega nesses números. 81 mil mulheres e, num total de 104 mil pessoas envolvidas nesses empreendimentos que a gente mapeou. Lembro, não foi um censo. Então, a nossa equipe acha que esse número é extremamente maior. Hoje, operando com redes, que a gente vem fomentando um trabalho com redes, quando a gente começa a fazer, aleatoriamente, quem é de vocês que está dentro do mapeamento, quem participou do processo de mapeamento, o que a gente percebe é que menos da metade das organizações que estão organizadas em redes entraram no mapeamento da gente. Então, esses números são extremamente pequenos frente à realidade. Mas já mostra para a gente que a gente parte, no mínimo, desse patamado aí. Então, tem gente que coloca, para vários segmentos, que o número equivale a três vezes mais do que a gente mapeou, no mínimo. Mas esses são os números oficiais que a gente tem dessa amostragem que a gente fez. No que diz respeito a como é que eles estão organizados, aí vocês observam aqui, mais da metade está no grupo chamado grupo informal. Ou seja, o nosso grupo de artesãos ainda estão em uma fase muito embrionária do seu processo organizacional. Eles sequer chegaram a, dos que a gente mapeou, a se constituir como uma associação, muito menos como uma cooperativa. Então, é um grupo que ainda está muito embrionário no seu formato organizacional. Aqui, quando a gente pergunta qual é a atividade principal, então, eles trabalham fortemente com o processo de organização da produção e comercialização. Dos grupos da gente, esse é o foco deles. E tem sido principalmente para isso, que mais na frente eu vou concluir agora, com as informações sobre a política, que a gente vem procurando dar resposta. A política da gente, ela é direcionada para a economia solidária, para os empreendimentos de economia solidária, independente deles serem artesanais ou agricultura familiar ou empresas recuperadas, que aí já é um outro formato. Então, é para a economia solidária. Então, o que a gente faz? A gente evitou, até em função do tamanho da gente, particularizar muito os segmentos com os quais a gente lida. Então, pensamos em atividades que fossem mais gerais. Primeira delas, independente do tipo de empreendimento, todos eles têm problema no que diz respeito à organização do seu processo produtivo. Vou dar um exemplo. Eu visitei, há alguns meses atrás, uma feirinha de economia solidária no Rio de Janeiro. Quando você chega nas feirinhas, 70% ou mais delas são de artesãos. A outra parte, 20%, 30%, 40%, aparecem outras coisas, que geralmente são produtores voltados para questões do campo, agricultores familiares com alguns produtos, mesmo que esse lado do artesão ainda tenha artesão, que é também agricultor familiar. Ele é agricultor familiar e artesão. E eu fui perguntar para o grupo que estava lá como é que o nosso Ministério estava conseguindo ajudá-los. Então, eles disseram, a parte de formação e assessoramento técnico que hoje o Ministério do Trabalho coloca à disposição dos empreendimentos da economia solidária tem sido algo de forma relevante a influenciar na economia da gente. Aí eu perguntei, como? Aí uma senhora me deu um exemplo que, para mim, foi muito... Ele conseguia expressar o tamanho da importância do trabalho de assessoramento técnico e formação que nós, o governo, na nossa política, a gente oferece. Ela disse, essa peça daqui, com um assessoramento técnico, ela foi dada uma orientação de como mudar a peça da gente, a apresentação da peça da gente. Mudou as cores, mudou um pouco o formato, a partir de dicas de pessoas especializadas. Ela disse, só com essa orientação a gente conseguiu, um, aumentar o preço do produto. O produto custava R$ 2,00 e passou a ser vendido por R$ 3,00, porque tinha mercado para se vender por R$ 3,00. E a gente vendia 100 peças, hoje a gente vende 500 peças. Ela disse, hoje a renda da gente, com uma informação dada no assessoramento técnico, multiplicou o nosso orçamento por 3, sem nenhuma alteração no custo de produção. Então, a gente começou a perceber que esse processo de formação e assessoramento técnico é um elemento determinante para aumentar a renda e aumentar a inserção desse nosso povo no mundo do trabalho a partir da nossa política. Então, assessoramento técnico, formação, fundamental. Acrescento a isso também um componente de infraestrutura. Quando a gente pergunta onde e qual a melhor forma de vocês comercializarem, aí eles dizem, temos que ter espaços de comercialização nossos. A gente não tem. Então, a gente vem fomentando para que os nossos parceiros, que são algumas ONGs, que trabalham muito no campo do assessoramento técnico e formação, e os governos que podem entrar com infraestrutura, para que liberem chamadas públicas para a gente conseguir, principalmente aquelas feirinhas simples, que são baratas e é onde o nosso público mais acha que pode colocar os seus produtos no mercado. Não dispenso as lojas e tal. Mas o que é mais massivo, o que é mais solicitado, é que tenha esses espaços de comercialização. E a última coisa que eles colocam para a gente, e a gente vem tentando ampliar, é como eles terem acesso às finanças de uma forma solidária, uma vez que, da forma tradicional, eles não conseguem acessar. A gente vem trabalhando, fomentando os fundos rotativos, os bancos comunitários, e estimulando as cooperativas de crédito a trabalhar também com esses empreendimentos econômicos solidários. Então, isso é o que a gente vem, na prática, trabalhando como políticas para esse segmento que aparece como um dos públicos da economia solidária. Muito obrigado.